Oi gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês várias coisas que chegaram por aqui para o enxoval do Bielzinho. Gente, seguinte, essas caixas aqui, como vocês viram, né, são enormes, tem muita, muita coisa e eu decidi compartilhar com vocês para, primeiro, registrar mais dessa fase, né, desse momento que a gente está vivendo eu sei que muitas de vocês aí estão gostando de acompanhar, né, gostam de ver as coisinhas que estão chegando o que a gente já está organizando, então nesse vídeo eu vou mostrar um pouco, né, do que já foi chegando aqui para o enxoval pouco não, muito, porque tem muita coisa. E segundo também para poder ajudar, inspirar de alguma forma, né, às vezes tem algum produto aqui que alguma de vocês vai gostar, vai se interessar também, então é uma forma de poder dar dicas e essas duas caixas que estão aqui, todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês, são do West Wing West Wing, assim, basicamente é um clube de compras que você faz o seu cadastro lá, gratuito e aí sempre tem campanhas temáticas, geralmente as campanhas tem um tempo limitado, então são produtos exclusivos e tudo mais mas também tem no site as opções de coisas para você comprar ali na hora, sem ser coisas que estão ali por tempo limitado nas campanhas, enfim, é um site que vende várias coisas diferentes, tem coisa de decoração tem coisa de bebê, muita coisa para beber, muita coisa para casa, utensílios de cozinha, muita decoração bonita mala, nécessaire, maquiagem, também, enfim, tem muita coisa, muita variedade e aí a gente fez um trabalho com eles recentemente e eles também me deram um voucher, né, com um valor específico para eu poder fazer as minhas compras no site, então rendeu muito, tem muita coisa aqui aí eu aproveitei para focar em coisas de bebê, né, para o enxobal do Bielzinho mas também tem algumas coisas de casa aqui, coisas que a gente estava precisando, toalha, almofada, enfim, aproveitei também e é isso, eu decidi compartilhar aqui com vocês, quem gosta de vídeos assim já clica muito aqui no gostei se inscrevam no canal para acompanharem os próximos e vão me contando aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, o que mais foi chamando a atenção aí de vocês, tá? Então vamos lá, antes de começar eu quero dizer assim que eu tenho ficado muito, tenho me sentido muito grata assim em poder ter parcerias tão legais nessa fase que a gente está vivendo, né, assim, da gravidez e tudo mais tantos parceiros, tantas coisas que a gente está ganhando, tanta providência mesmo, né e tem sido muito, muito legal, tenho ficado muito feliz mesmo com isso quando, e eu sei que quando se trata de enxobal de bebê, de coisas para beber, enfim, tem muita opção tem muita coisa, né, eu acho que hoje em dia chega a ser um pouco assim, assustador meu Deus, tanta coisa, eu preciso comprar tudo isso, são tantas opções, nem sei por onde escolher e é claro, né, que a gente não precisa assim de tanta coisa, né, e eu confesso que a gente também jamais imaginou que a gente teria tantas coisinhas, né, a gente está ganhando bastante coisa mas assim, eu acho que se fosse para depender da gente mesmo, assim, para comprar algumas coisas a gente faria tudo bem reduzido mesmo, tudo mais simplificado, sabe então assim, o que eu quero dizer com isso é que é muito legal ter todas essas parcerias estar recebendo todas essas coisas, tantos presentes e tudo mais mas assim, isso não é o mais importante, né, a gente sabe que não é então, eu acho que quando se trata de enxobal de bebê, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, ao alcance da sua realidade, aquilo que vai fazer sentido para você para a sua família, para o estilo de vida que vocês levam então, é isso, assim, só uma reflexão, assim, a gente tem ficado muito grato por tantas coisas que a gente tem ganhado mas a gente sabe, assim, que não é isso também o mais importante, sabe a gente poderia também ser feliz, é óbvio, com muito menos e com coisas mais simples também, enfim né, eu acho que é sempre legal trazer esse tipo de reflexão porque algumas pessoas acabam ficando meio preocupadas, assim, com isso, né e a gente sabe que isso não é o mais importante, né mas enfim, vamos lá, vou começar aqui a compartilhar com vocês vou começar com essa almofada, que não é do enxobal do bebê mas que está aqui também, porque como eu falei, eu também escolhi algumas coisas para casa algumas coisas para mim, para o Gabriel, assim, para a gente ir usando, né e temos essa almofada aqui maravilhosa nessa cor, que assim, eu quase não gosto, gente eu não sou muito fã dessa inclusive a minha roupa hoje não está muito, né na minha cartela, olha só estou de cinza eu fiquei até assim, nossa, parece que eu estou diferente daí vem aqui essa cor e agora sim, né agora sim, está nas minhas cores mas enfim, achei essa almofada muito linda ela é muito gostosa, já vem com enchimento ela já vem desse jeitinho aqui, ó não é só a capa não, ela já vem desse jeito e ela é da marca Perfil eu não vou falar preço, eu vou colocar na tela porque eu não estou com a lista aqui agora mas aí na edição a gente vai colocando para vocês e ela é tipo de veludo então é muito gostosa, achei muito bonita eu pensei de colocar ela nesse sofazinho aqui do meu escritório, lá na sala, enfim dá para ir variando é uma cor que eu acho muito, muito bonita combina com a decoração aqui de casa próximo item também é um item de casa um item de cozinha que eu estava querendo bastante a hora que eu vi eu falei, ai que legal que são essas espátulas aqui, ó é, espátula, né isso aqui você pode usar para espalhar manteiga no pão você pode usar para quando tiver um patezinho na mesa alguma conserva de alguma coisa você pega assim, ó e vai passando na torradinha essa daqui é da marca La Guiole by West Wing eu só tinha uma espátula aqui em casa e vocês sabem que eu gosto muito de fazer petisco de montar mesa, inventar mesa de frio fazer esse tipo de coisa e aí eu sempre só tinha uma espátula aí eu vi esse kit lá no site da West Wing gostei bastante e vem assim, ó, bem bonitinho o site do West Wing é legal que também tem muita opção para dar de presente por exemplo, para alguma pessoa que vai casar que vai se mudar que vai construir uma casa nova enfim, tem muita coisinha legal assim de casa que é legal para dar de presente agora, vocês vão ver que no meio do vídeo vai ter uma coisa que vai aparecer muito que são toalhas a gente estava precisando de toalha porque quem assistiu os vídeos eu acho que está no diário da noiva enfim, quando eu comprei algumas coisas para o meu enxoval de casada, né assim, as coisas aqui para casa eu comprei várias toalhas super em conta que eram mais baratinhas mas aí que está a coisa, né gente as toalhas não tem a qualidade tão boa e agora está passando o tempo sabe aquele tipo de toalha que solta muito fiapo é menorzinha, né ela é mais fininha também enfim, eu falei quer saber? vou dar uma fuçada lá no site do West Wing e vou ver se tem toalhas e aí tinha muita toalha linda essas aqui, ó, são dessa marca Trussart Trussart eu escolhi todas toalhas banhão que é aquela maior nossa essa daqui na verdade é a de rosto gente, a toalha de rosto é quase uma toalha de banho e essa cor linda, é tipo um beige meio rosado chique gente, que toalha pesada ai, deu até vontade de tomar banho perfeita, gente perfeita ela é bem grossinha eu não lembro quantos fios ou a gramatura sei lá, não sei quantos fios sei que era uma qualidade assim bem boa quando eu olhei no site e todas são nesse tamanho banhão que é bem grande nossa, aqui está parecendo um cobertor nossa, curti, viu ai, eu vi esse plástico aqui esse essa embalagem com zíper eu lembrei que minha mãe guarda todas essas embalagens pra, sei lá, quando vai viajar quando precisa levar alguma coisa ela usa essas embalagens e eu acho que vou começar a fazer isso, hein pegar a dica da minha mãe ai, a gente vai entulhando coisa nos guarda-roupa nos armários fica tudo lotado não é mesmo? ó, mais toalhas dessa mesma marca é o mesmo kit, gente só que esse daqui é em outra cor ó é num tom de marronzinho tipo um beige mais escuro gente, são muito lindas essas toalhas olhem isso bem básicas, né mas eu gosto dessas cores mais assim mais cleans ah, e aí vem nesses kits aqui que eu estou mostrando, né vem duas toalhas de rosto duas toalhas de corpo e um tapetinho é bem legal, ó quer dizer nesse vem o tapete deixa eu conferir aqui se nessa vem vem, ó esse aqui é o tapete gente, você tem uma coisa que me deixa muito satisfeita e aí vocês vão me contar aqui nos comentários se vocês também são assim é um banheiro limpo com toalha limpa e tapete limpo nossa, a hora que tá e tudo combinando tem que estar tudo combinando aí a hora que coloca lá o tapetinho com as toalhas tudo da mesma cor nossa, gente isso é uma sensação de tranquilidade de paz que eu não sei nem explicar quem se identifica me conta aqui nos comentários nossa, sério amei essas toalhas perfeitas agora vamos pro momento bielzinho né, porque eu falei que era enxaval dele mas é, gente vocês vão ver que assim 80% das coisas são pro babyel tá tudo fechadinho ainda gente, não abri nada eu só dei uma olhada assim por cima mas tô vendo tudo aqui com vocês nesse vídeo gente é muito fofo olha essa almofadinha que é fofíssima essa almofadinha aqui eu posso usar muito fofinho pra enfeitar o bercinho pra colocar na poltrona amamentação pra decorar, né o quartinho eu acho que o quartinho do bebê assim, às vezes coisas simples que a gente coloca tipo uma almofada um ursinho alguma coisa assim já muda todo o ambiente não precisa às vezes ficar inventando um monte de coisa muitas pessoas me perguntaram qual o tema do quartinho não tem tema, gente vocês vão ver aí depois vai ter vídeo aqui no canal também mostrando mais o quartinho compartilhando todos os móveis mostrando tudo pra vocês, né mas assim, não tem um tema específico mas eu gosto muito de coisinhas de bichinho principalmente o ursinho vocês vão ver e entender mais aí no decorrer do tempo que tem bastante coisa de ursinho mas esse aqui é um leãozinho muito fofo é da marca ai, agora eu já não vou saber Batistella? parece que é isso? não sei de qualquer forma eu vou deixar o link de todos os produtos tudo que eu tô mencionando aqui na descrição pra vocês ó, esse é um edredom de berço já quero guardar esse plástico aqui então a gente tá igual a minha mãe dupla face macio e quentinho também é dessa marca ó, Batistella Baby ah, eu gosto muito de azul escuro eu acho que fica bem bonito é... ai, gente que chique ai, meu Deus que gracinha ai, gente é lindo olha essa cor como eu tava falando eu gosto muito de azul marinho assim, azul escuro vocês vão ver que tem outras coisas aqui nesses tons gente, eu tô encantada é muito fofo isso aqui dá pra ser quase um colchãozinho olha só quando o bebê já tiver um pouquinho maior nossa, muito fofo muito, muito fofo quero pra mim hum, isso aqui é uma capa eu já ia falar que é uma roupinha de bebê mas nem tem roupinha aqui, gente isso aqui é uma capa de almofada olha que coisa mais linda ela é nesse tom branco na verdade acho que é off-white e ela é de tricô achei belíssima e também pra colocar aqui no escritório, né pra trocar mas enfim, é bem bonito achei a qualidade boa também bem grossinha eu gosto muito de coisas de tricô tanto pra roupa quanto pra decoração acho muito bonito pra roupinha de bebê a gente tem cada roupinha de bebê de tricô vocês já viram? é muito fofo tipo aquela que minha irmã me deu que eu mostrei também em um dos vlogs, né ai eu fico encantada, gente é muito fofo e agora isso aqui foi uma das coisas que quando eu olhei eu falei gente, que lindo ó é grande isso aqui é um kit berço é lindo demais, gente nesse kit vem uma manta uma cabeceira dois rolos laterais uma pezeira e é isso e ele também é de tricôzinho e é lindo demais, gente é nesses tons que eu gosto bastante também a gente gosta muito desses tons dessas cores o quartinho vai ser mais ou menos nesses tons assim branco cinza azul madeira ó ai gente é muito fofo esses são os rolinhos laterais pra colocar a cirubesa ai gente é muito legal gente, sério nossa eu fico doida pra ver tudo isso pronto logo olha só coisa mais fofa aqui ó todo de tricô lindo, gente muito, muito, muito bem feito sério sem defeitos sem defeitos mesmo maravilhoso ai vieram dois desses rolinhos né porque ai é pra colocar na lateral do berço tô fazendo uma bagunça aqui não sei nem como que eu vou juntar isso tudo depois é só jogar nas caixas de volta porque depois tem que lavar organizar tudo né ó que lindo ai veio a manta essa manta aqui eu achei maravilhosa olha gente coisa mais linda pensa um nenenzinho aqui no meu colo enroladinho nessa manta ai meu Deus olha nossa gente a qualidade é maravilhosa lindo, lindo, lindo falei né que eu gosto de azul marinho nossa linda eu tô vendo aqui isso daqui serve até pra usar um look olha eu querendo pegar as coisas do Bielzinho pra mim gente olha só dá pra montar um look tirar umas fotos depois se aparecer foto no Instagram eu com um chale azul assim ninguém vai falar que é do Biel ai isso daqui eu imagino que deve ser pera que é a pezeira acho que é e essa é a cabeceira ou o contrário enfim gente que lindo ai é cinzinha esse daqui tudo que é de bebê a gente quer falar no diminutivo né esse é cinzinha nossa gente é muito muito fofo muito bem feito sério eu tô encantada olha só o rolinho muito muito perfeito esse kit berço maravilhoso temos aqui também essa colcha para berço é da marca Viking Mini ai gente que bonito ai é tudo bem mini mesmo essas coisinhas de berço a gente fica vendo coisas para cama ai vem coisinhas de berço é tudo mini ai essa daqui é uma colcha ela é nesse efeito matelassé eu não sei se é matelassé pera ai matei eu acho que é isso matei tá vendo que é com essa textura assim e esse é num tom tipo off white off white não tá parecendo um cinza um branco meio acinzentado bem bonito muito linda essa colcha eu escolhi a maioria das coisas mais neutras mais lisas porque eu acho que vai ser mais usável sabe menos enjoativo mas assim também tinha opções mais estampadas com coisinhas mais assim mais estampadinhas mesmo né mais coloridinhas mas eu preferi escolher tudo mais nesses tons ó esse daqui agora é da Happy Day cobertor para berço liso ai gente parece que é muito fofo pensa um bebezinho no meu colo enroladinho nesse cobertor gente eu fico só vendo esse cobertor imaginando um bebezinho enroladinho no meu colo mas enfim é muito fofo ai gente essa mantinha aqui eu também tô querendo ela pra mim é que agora não tá tão frio mais assim né mas quando tava uns dias aí que tava bem frio pensa você trabalhar home office com uma mantinha dessa perfeito nossa gente mas é muito fofinha muito muito fofa é nesse tom tipo um bebezinho também tá vendo escolhi tudo nesses tons assim que daí fica tudo mais fácil de combinar gente isso daqui era uma coisa que eu tava assim querendo tanto mais tanto calma não crie a expectativa vocês devem tá achando que é uma coisa super útil né uma coisa assim tchan 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 é um ursinho gente eu tô ficando apaixonada por ursinho tudo quanto é coisa de ursinho eu fico querendo olha só coisa mais fofa oi gente vai ter muita coisa de ursinho eu acho no quarto minha irmã fez um bordado ai gente a coisa mais linda escrito Gabriel com ursinho assim muito fofo ai esse ursinho aqui vai pra decoração né vai ficar no bercinho decorando ou em cima da poltrona na verdade o que eu pensei primeiro foi na prateleira né mas vamos ver se vai dar certo mas eu pensei de colocar na prateleira em cima da comba enfim em algum cantinho aí que der a gente coloca ele ele é da Modaly Baby não e vocês viram a roupinha dele ele tá com uma blusinha de tricô tá bom e um macacãozinho é muito fofo tinha outro lá também com outra roupinha mas esse daqui acabou sendo o meu favorito muito fofinho ai como eu falei com vocês tudo que tinha lá de coisas pra beber eu fui olhando e fui vendo o que eu ainda não tinha aí eu olhei lá a toalha de banho falei já vou pegar também uma toalha de banho e aí essa daqui também é da Batistella Baby e é uma toalha de banho com capuz estampado ó escolhi essa daqui que é cinza ai meu Deus olha só é aqui ela é cinza e o restante é branco ai gente sério pensa um bebezinho aqui ai meu Deus muito muito fofinha tudo eu fico fazendo assim imaginando ai gente isso aqui mais capa de almofada temos essa capa aqui eu achei linda combina muito também com as cores aqui de casa é um verde um azul clarinho um marrom bebezinho achei linda 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 e ela é tipo de linho sabe achei bem bonita essa daqui eu acho que vai combinar muito lá na sala maravilhosa e aí veio só a capa mesmo tá aqui não sei o que tem vamos ver essa caneca aqui gente é aquela história né eu quis aproveitar todo o cupom todo o voucher que eu tinha então cada coisinha assim eu fui pegando pra aproveitar tudo né então essa canequinha aqui ó eu vi ela lá no site e achei linda ela tem essa textura aqui é de louça branca e eu tava querendo uma caneca assim toda branquinha porque eu comprei uma pra guardar os meus pincéis e gostei demais eu fiquei usando ela um tempão até colocar ela ali nos pincéis pra guardar os pincéis sabe porque eu usando ela pra tomar caputino, chá e aí depois eu falei não, vou colocar os pincéis nela porque eu comprei ela pra isso e aí depois eu vi essa daqui lá no site e gostei bastante aí eu vou usar pra tomar chazinho, caputino uma das caixas já foi agora vamos pra outra nossa gente isso aqui tava louca pra abrir que é uma almofada amamentação gente que demais eu já tinha visto assim algumas mães algumas gestantes falando sobre almofada amamentação o quanto é bom o quanto ajuda tudo e tudo mais e aí quando eu vi que tinha lá no West Wing eu falei já vou aproveitar e já vou garantir uma pra mim e essa daqui é da Amy Baby Kids e eu achei ela tão linda mas tão linda porque a capa dela né essa capa aqui é de crochê olha só que coisa mais linda tipo um tricô do crochê gente eu não sei a diferença direito assim eu olho e não sei qual que é a diferença entre tricô e crochê aí eu fico falando uma hora eu falo crochê outra hora eu falo tricô mas enfim olha só que coisa mais linda é linda e é nesse tom de bege também que eu amo e olha só ela é bem parece bem boa nossa bem macia ai gente amei também temos aqui da Amy da linha tricô ó isso daqui é tricô vamos lá ah isso daqui é uma manta ai gente nossa que linda nossa gente que fofura ó é uma mantinha de tricô branco com bege listradinha e ela é bem grandinha ó nossa ela é bem grande na verdade linda 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 todas eu vou ter que fazer isso daqui né nossa gente muito muito linda amei vamos agilizar porque tem muita coisa aí aqui tem mais um kit de toalhas esse é da Ornato eu achei esse daqui bem bonito porque ela tem tipo um desenho ó cadê? ah esse aqui é o tapete tapete cinza gente esse tapete é cinza no vídeo tá marrom ou ele é marrom enfim é um cinza mais amarronzado e aí perto da minha blusa que é um cinza mais azulado ele ficou bem marrom mas enfim é o tapete aí aqui ó as toalhas ah não gente a marca é a Pell fio penteado enfim como eu falei a gente vai deixar o link de tudo aqui na descrição mas eu achei essas aqui bem bonitas porque elas tem esses detalhes aqui ó aí eu escolhi elas pra dar essa diferenciada né porque todas as outras são mais básicas sem muita coisa dessas aqui elas tem uma textura assim olha só que bonita e tem esses detalhes aqui nas bordas ah e aí o kit é com toalhas cinzas e brancas olhem só essas brancas que lindas também as brancas também tem o detalhe detalhe cinza e essas são as de banho nossa gente bem grossinha bem gostosa ai que delícia como eu falei dá até vontade de tomar banho o Gabriel que falou isso eu lembro quando eu tava comprando as toalhas antes da gente casar e eu mandei foto pra ele ele falou nossa olhando essa foto dá até vontade de tomar banho lindas já quero colocar todas pra bater na máquina pra ficar bem cheirosinha pra gente já usar próximo item também entra nesse ponto de quero aproveitar todo meu voucher vamos ver o que tem pra complementar daí eu encontrei lá no site do West Wing essa molheira de cristal dessa marca Wolf e eu achei ela bem bonita e ela é bem pititica né agora que eu tô vendo isso por isso que era um pouco mais em conta ai meu Deus ela é mini mesmo olha que coisa mais fofa ai é muito fofa e é linda gente que chique será que é cristal cristal mesmo deve ser né olha linda isso daqui pra colocar na mesa fica um charme ah isso aqui é um cesto cesto mate também dessa marca Viking Mini ai gente que legal isso daqui é um cestinho e ai você pode usar pra guardar fralda pra guardar mantas eu acho que o ideal é fralda né é algo mais firme porque ele é bem molinho ai eu escolhi assim mais liso mesmo quer dizer ele tem uma textura né tem esse mate mas assim sem estampas quis essa cor mais neutra porque ai os detalhes vão ficar nessas coisinhas né ah no almofada no ursinho e tudo mais jogo lençol berço duas peças ai esse daqui é um joguinho azul marinho lindo gente capinha ai gente que fofura é muito fofinho ai gente aqui a capinha pro colchãozinho do berço aqui ai gente que fofura muito muito fofo isso aqui também é da Amy também daquela linha tricô e é mais uma manta falei gente eu to amando azul marinho os tons ta tipo azul marinho cinza beige branco nossa gente ai é linda nossa que fofura não o tanto que eu amo tricô meu coração chega dispara quando eu vejo essas mantas que coisa mais linda linda gente muito muito bonita e são bem grandes essas mantas ó e mais uma manta eu me empolguei com as mantas eu falei pronto agora eu já vou encerrar a parte de mantas do bielzinho aqui entendeu e aí eu escolhi as que eu mais gostei lá e falei já vou aproveitar porque essas mantas parecem que estão com a qualidade boa e eu já garanto olha só que coisa mais linda gente essa beige é maravilhosa nossa muito muito lindas lindo demais gente pra quem tá buscando aí mantas de tricô nossa achei essas maravilhosas a marca é Amy ah isso daqui é uma capa de almofada verde eu imaginei que vai ficar bem bonita lá na sala também ela é de linho mais um jogo de lençol pro berço eu também falei vou aproveitar pra já garantir as mantas e os jogos de lençol essas coisas pro berço sabe daí eu peguei aquele azul marinho e esse daqui beige também da Amy aqui que fofura lençol com elástico e a capinha muito fofo tudo eu tenho que falar que é fofo né gente é porque é mesmo isso aqui é mais um jogo parece igual peraí gente peraí ó ah esse é mais um só que esse daqui na verdade é porque ele tem um tem alguma coisa diferente ah ele tem essa textura aqui deixa eu ver é isso não sei é bem parecido ó mais um lençol desse ah ele vem com essa coxa também eu acho acho que isso aqui é tipo uma coxa pra pôr por cima depois que lavar tudo que a gente organizar que colocar assim a gente vai ver direitinho cada coisa muito fofos esses kits agora vamos pra um item que eu também tava assim babando lá no site quando eu vi eu já tinha visto no Instagram porque agora gente sério a única coisa que aparece pra mim seja em qualquer site qualquer coisa de anúncio né que começar a aparecer pra mim no Instagram só aparece pra mim coisa de bebê coisa de grávida enfim e aí eu tava vendo bastante desses protetor de berço né que você coloca assim ao redor do berço de trança e aí eu vi que tinha lá no site do West Wing e me empolguei e escolhi esse daqui o que me deixou apaixonada por esse daqui ah é da Amy também ó dessa mesma marca essa Amy tem várias coisas de tricô então pra quem gosta assim como eu e aí o que eu tava falando o que me deixou apaixonada por esse daqui é justamente por ser de tricô olha só que bonito ai peraí gente é pesado até viu nossa pesado tá tô exagerando um pouco mas é mais pesado do que eu imaginei olha só que lindo gente a textura dele muito bonito aí enrola no bercinho né fica a coisa mais fofa gente eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês verem como que fica no berço mas fica muito muito fofo uh bastante coisa como eu falei a gente fica muito feliz por aqui né de ter tantos parceiros legais nessa fase que a gente tá vivendo e é isso vamos lá eu e o idealzinho dar tchau pra vocês tchau titias olha como eu estou grande nesse exato momento estamos de 28 semanas oi titias oi tchau né já tá na hora de encerrar o vídeo gente tá enorme tá durinha um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau